É uma decisão que respeita a interdependência constitucional dos poderes. O Supremo não invade a competência do Legislativo ao decidir desta forma. Isso não altera a nossa posição política. É uma proposta casuística que tem por objetivo favorecer o governo. Mas o Supremo decide de forma a respeitar os limites do Poder Legislativo. Apesar de, como o senhor falou, parecer casuística, essa é uma prerrogativa do Congresso, legislar sobre lei, sobre esse tipo de atribuição, esse tipo de decisão? É uma prerrogativa do Congresso que não pode ser subtraída e, por isso, a decisão do Supremo é respeitada por nós. Cabe aos congressistas avaliar que realmente é uma medida para dois pesos. A proposta vem em benefício do governo. É uma proposta casuística que tem esta finalidade. Senador, um outro tema que certamente o Supremo vai ter que deliberar é sobre o fundo de participação dos Estados. Como é que o senhor vê que fica agora, já que a Câmara não deliberou, se ainda há tempo de votar uma outra proposta para evitar que o Congresso deixe de exercer a sua prerrogativa e passe para o Judiciário essa atribuição de definir esses novos... Esse impasse consagra a incompetência do Poder Legislativo. Nós não podemos nos conformar com isso. O Senado tem que adotar providência agora, encaminhar à Câmara dos Deputados um novo projeto, exatamente para que possamos resolver no âmbito do Legislativo, evitando que o Supremo tenha que invadir competências legislando em nosso lugar. O senhor teria uma sugestão? Porque termina no dia 23 o prazo Supremo e na Câmara ficou uma batalha de quem perde, quem ganha. E como é que o senhor imagina que poderia ser uma solução para esse impasse? A solução seria o entendimento entre as duas casas. Isso não ocorreu. Certamente, mais uma vez, as lideranças do governo demonstram incompetência na administração desses impasses. É um presidencialismo forte. Nós dependemos muito da ação política de quem governa o país. E a presidência da República tem se afastado dos grandes temas.